Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir o novo game chamado Project Three Kingdoms. Esse é um novo game baseado na dinastia dos três reinos, pra quem não sabe, um hacking slash estilo Dynast Warriors ou Samurai Warriors. Pra quem jogou aí, acredito que vai curtir bastante. O jogo tá com um gráfico muito bonito, eu dei uma olhada na gameplay e já tinha me interessado muito pelo game. Ele tá em beta, né? Eu decidi trazer ele aqui pra vocês no canal. Vou deixar o link de download dele aí na descrição e também no primeiro comentário fixado pra vocês poderem baixar, beleza? Sem muita enrolação, a gente já começou o game aqui, né? Então vamos iniciar a nossa jogatina aí pra gente conferir junto essa aventura. Beleza galera, então ó, aqui a gente já começa a jogar e como vocês podem ver, ó, o jogo ele segue, né? O mesmo estilo Muzou ali do Dynast Warriors, onde a gente vai usar um personagem pra enfrentar exércitos de centenas de adversários, até que a gente chegue no nosso desafio real, né? Que vai ser ali o chefão da fase. Aqui ó, vai contar um pouquinho da história do game, né? Ele é um jogo com modo história. Eu tô percebendo que pelo menos durante o beta, né? Não tem vozes dublando ali os personagens nessas partes de histórias. Mas, tirando isso, cara, o gráfico tá bem bonitão, a ambientação do jogo parece tá tudo bem interessante. Então vamos lá, vamos seguir aqui nossa gameplay. Ó, como eu falei, o gráfico realmente tá bem da hora, mano. Mano, os caras tão literalmente destruindo o nosso reino, velho. A gente vai ter que ir pra cima dele, cheio de ódio, respondendo aqui, ó, imediatamente na espadada. Personagenzinho que a gente começa também é bem apelão, né? Não sei se depois a gente vai pegar aí um mais básico, mas isso aqui é bem da hora. Apesar do game tá rodando bem, de vez em quando eu sinto algumas quedazinhas de FPS. Mas não é nada que atrapalhe a jogatina, não. Mano, olha isso, velho. Os caras correndo, que covardes, velho. Volta aqui, seus frangos. Caraca, maluco. Meteram o pé, viram que eu era brabo, ó, saíram fora. Olha, galera, que da hora, mano. O que que tá me vendo? Já gostei, hein? Ó, esses jogos, cara, eles metem, tipo assim, um começo eletrizante, tá ligado? Pra te ganhar logo de cara, né? Vamos ver se na progressão, né, vai continuar dessa forma. Ó, o que que tá me vendo aqui? Olha, mano, que da hora. Trocamos aqui de personagem, ó. Se eu não me engano, esse daqui é o Guan Yu, não é isso? Olha que top, mano. Chega, travou ali, ó. Nossa, mano, que dragão irado. Vamos ver o especial aqui, mano, carregou. Caraca, moleque, olha isso. Muito brabo, muito brabo. Caramba. Nossa, velho. Da hora, hein? Mano, tem muito maluco aqui. Tem até um, tipo, um chefezinho aqui, ó. No meio, tá ligado? Caraca. Deixa eu regaçar com ele aqui logo. Foi, foi, foi. Caraca. Mano. O maluco pensou que ia fugir, velho. Que doideira, hein? Zang feia, pelão demais, velho. Você é maluco. Agora eu quero ver contra o mestre aí, né? Como é que vai se sair, né? Olha isso. Então esse aí que é o chefão aqui da fase. Bora ver, então. Ó, o bom que tem esquiva também, né, velho? Só que a esquiva, ela tem cooldown, então... Se usar na hora errada, dá ruim. Ó, saí. Bem fortinho ele também, hein? Ai, droga. Me lasquei. Tava sem cooldown ali pra esquivar. Vamos testar o especial dele? Caralho, muito massa, velho. Eu só não sei se pegou, né, maluco? Tava longe pra caramba. Olha aí. Caraca, mano. Bem da hora a gameplay. Ih, deu merda. Fiquei sem cooldown de novo, velho. Me lasquei. É, rapaz. Se já tava ruim aquela hora, acho que agora piorou, mano. Caralho, maluco. Ficou pistola, velho. Nossa. Rapaz, ainda bem que ele vai embora, velho. Porque, meu amigo, ia embaçar agora, hein? Bom, galera, e assim que a gente conclui o prólogo, a gente vem pra essa telinha aqui, onde a gente tem que aguardar o download dos dados adicionais do game. Como vocês podem ver ali, ó, tem mais 2,5 GB pra baixar, pra que a gente possa continuar jogando. Enquanto isso, a gente pode ficar aqui conferindo cada um dos personagens jogáveis que a gente vai ter aí nesse game. Tem muito personagem, ele é estilo o Dynasty Warriors, Samurai Warriors mesmo. Tem bastante personagem aí pra jogar. Alguns deles a gente vai conseguir jogando o modo história e outros, pra conseguir, a gente vai ter que utilizar ali um gacha, tá? Então, eu já quero deixar essa informação aí pra vocês. Esse jogo, ele tem um sistema gacha pra gente tá completando ali, né, todos os personagens jogáveis. Eu já dei uma conferida um pouquinho mais pra frente, então eu já quero deixar essa informação aqui avisada. É, vou mostrar pra vocês aqui, né, todos os personagens. Ó, tem mais dois aqui ainda. E os outros ali, ó, vocês podem ver que tá baixando, né? Então, no caso, tá baixando ali o recurso deles ainda. Não vai dar pra gente conferir. Ó, esse aqui é o último, ó. Quando eu tento clicar nos outros, ó, vocês vão ver aqui, ó. Ó, tá vendo? No caso, eu vou ter que entrar no game pra depois eu poder ver. Mas tem bastante personagem ainda, velho. Olha isso, tudo que tá baixando, ó. Muita coisa, velho. Esse download, galera, deve demorar um pouquinho ainda, né? Tá só em 10%, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar o download carregar e aí eu volto com vocês já dentro do game, beleza? Galera, o download já é demorado, hein? Mas, enfim, né, concluímos. Começamos aqui, então, ó, capítulo 1. Aqui a gente consegue ver outras pessoas já na cidade. Só que não dá pra gente mexer muito por agora. Porque ainda tá naquela parte meio que tutorial do game, tá vendo? Então, tipo, eu não consigo clicar, ó, fora daquela opçãozinha que o jogo tá mandando ali. Então aqui a gente vai ter que seguir, né, conforme manda o figurino. E só depois a gente vai ter a liberdade aí pra poder explorar o game como a gente quiser. Ó, a gente já consegue ver que a ambientação do game é realmente muito bonita. É bem legal. As cenas são feitas com o próprio gráfico do game, né, que realmente é um gráfico bem da hora. Só é meio estranho a gente ver os personagens sem vozes, né, dessas cenas assim. Seria legal que tivesse já uma dublagemzinha. Por mais que não seja o nosso idioma, é meio estranho ver eles conversando sem voz. Aqui meio que eles vão fazer, né, a aliança aí entre os três reinos. Acho bem legal, mano, as histórias sobre essa dinastia. O difícil mesmo é encontrar bons games mobile baseado nessa dinastia, né. Esse aqui, a princípio, parece bem promissor. Apesar de eu já saber, né, que futuramente ele vai liberar algumas funções aí como automático e tudo mais. Ainda assim, a gameplay dele pareceu bem da hora. As fases não são muito curtas. Então, acho que mesmo com essas questões, esse game aqui vale a pena. Bom, agora que eles já fizeram a tal da aliança, bora voltar pra pancadaria, né. Ó, aqui eu ainda tô dentro do tutorial, né, digamos assim. Então eu não posso clicar fora da opçãozinha ali, né. Vamos ver o que o jogo nos reserva. Espero que seja missão, né. Ah, aqui, ó, colocar o nickname. Beleza. Bom, mochila G, como vocês já conhecem. Vou botar um ponto aqui. Vai que eu decido depois criar outra conta, né, fazer alguma coisa. Enfim. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente vê como vai funcionar o mapa de missões. A gente vai ter aquele mapazinho onde a gente vai pegar uma missão específica, vai entrar naquela área, explorar e cumprir ali com os objetivos. As missões, elas vão seguir exatamente como aquele prólogo que a gente fez no começo. Isso que eu achei irado, né. As missões aqui, elas não são curtas, a não ser que você vá, tipo, exatamente fazer um boss. Aí você já vai numa expedição um pouquinho mais curta. Mas no demais, cara, elas são bem longas. De início, né, o jogo, ele não tem opção de automático. Depois vai liberar sim, tá, um botãozinho alto. Mas é aquela questão, né. Vai ser opcional, você pode desativar e aproveitar o jogo aí manualmente. Como você quiser, beleza, galera? Bom, como eu sei que essa missão aqui é um pouco longa, pro nosso vídeo não ficar extenso demais, eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber um pouco mais do game, baixa ele aí. O link de download tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveita e já comenta aí o que vocês acharam do game e se vocês curtiram o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!